Essa é a curra, conta! Eu vou ter o seu soro seguinte O que é então? Quem importa aqui? Desculpa, seu soro seguinte Esse é o seu mozinho Não, não tosse Cataspi-licka pra ter razão Cataspi-licka pra ter razão Cataspi-licka pra ter razão Eu tô vendo só o que ele sabe Cataspi-licka pra ter razão Cataspi-licka pra ter razão Cataspi-licka pra ter razão Deixa que tá então Deixa pra baixo Não, deixa pra baixo Epa, se olha muito pra ter razão Quero sair da confusão É explicação, troca-te boné, fala então O duro com animação, não é jejão Tudo costa, traz o adição Dizem, Motorola, tudo bem Canto comem, faz a nota sem Abraço, vai de uma baleia Cheva de que confirmou a ideia Tá explicado pra ter razão 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 Travou nessa tropa, não falta Fumo no ar, eu sou mulata Explicação na minha garganta Vamos estragar pro apartamento Você vem nada de lamento Sou rabujento, falo com jeito Cê pra ter razão, não atormento Bota na banda, não fiz nada MC Dega, manda rodada Puto luda na churrascada Cabeleira tem sempre falida Tá explicado pra ter razão 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 Revisando o assunto dado No cu do eu sou procurado Do meu lado o tropa é blindado Que explica, quer ter razão Dança o toque sem confusão O povo sabe quem é o patrão Já somos inúmeros do mundo Diferente andamos no mercado Resisto como peso pesado Garrafas e canuca nunca temos Você viu na fina que vendemos Te mostramos que também podemos Agirar pelo mundo afora E ter razão na segunda-feira Sem mais demora Nós somos fera Tá explicado não é fofoca Moreninha chega e me toca Comprimento é beijo na boca E se dá maca você explica Tá explicado, tá explicado, tá explicado Pra ter razão Tá explicado, tá explicado, tá explicado Pra ter razão Chefe... Deixe, chefe, chefe Vem cá, venga Se esse tá batendo louco, por que? Não é esse, quanto é esse, tá lindo 10 pinca, 10 pinca, 10 pinca pra 10 10 pinca pra 10 10 pinca pra 10 10 pinca pra 10 10 pinca, 10 10 pinca, 10 Ta gozando, toma lá, mh, olha a chua, mh Ta... Hum, xei Legenda Adriana Zanotto